Olá, eu sou o Guilherme Franco e, como sempre, estou aqui com a Natália Almeida para apresentar o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. O Ministério da Economia enviou ao Congresso Nacional, no final de julho, a primeira parte da proposta da reforma tributária. Menos ambiciosa, ela unifica dois impostos federais, PIS e COFINS. Além disso, propõe um imposto sobre transações, que seria instituído nos moldes da antiga CPMF. A proposta final do Ministério da Economia ainda prevê mais três etapas e, ao menos, uma delas será apresentada em até 30 dias. Enquanto isso, duas propostas mais amplas já estão tramitando na Câmara e no Senado. As PECs 45 e 110 possuem pontos em comum. Elas são baseadas na simplificação e racionalização do sistema tributário e buscam unificar impostos. Além disso, a complexidade do nosso sistema tributário faz com que seja difícil compreender os tributos cobrados do produtor ao consumidor. O CLP, em parceria com outras instituições, lançou recentemente um movimento que propõe uma agenda positiva de curto prazo para a retomada do emprego, renda e crescimento sustentável para o país. São 25 projetos de lei e propostas de emenda à Constituição que, se aprovados, podem recolocar a economia do país na rota de crescimento ainda em 2020. Entre esses projetos, estão dois relacionados à reforma tributária, as PECs 45 e 110. Para falar sobre a reforma tributária e entender como funciona o nosso sistema tributário, convidamos a economista Juliana Damasceno, pesquisadora na área de finanças públicas com foco em tributação, federalismo fiscal e gasto público. O economista Daniel Duque, rede de inteligência técnica do CLP. E Luiz Cláudio Gomes, secretário adjunto de fazenda do estado de Minas Gerais. Antes de começar, quero aproveitar para deixar um recado muito importante. Se você gosta desse podcast e de todos os conteúdos que a gente produz no CLP, não esqueça de acessar a nossa página de doação e apoiar os nossos projetos com o valor de só um cafezinho por mês. É só você acessar clp.org.br barra doacão. O link está na descrição do episódio. A gente está começando mais um Coisa Pública e a gente vai começar hoje conversando com a Juliana Damasceno, economista da Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, pesquisadora também na área de finanças públicas, com foco em tributação, federalismo fiscal, gasto público, enfim, um especialista que vai explicar para a gente um pouco sobre a reforma tributária e o tipo de proposta seria melhor para esse momento que o Brasil vive. Então, vamos lá. Quem é você no Estado Democrático de Direito? Meu nome é Juliana, eu sou carioca, como você disse, formada pela FRJ, atualmente morando em Noruega. A gente tem uma defensora do gasto público de qualidade e de um sistema tributário que seja mais justo, principalmente do ponto de vista social. Eu quero abrir as perguntas com uma bem geral e até, de certa forma, didática. A questão tributária ainda gera muita dúvida na maioria da população, né? Então, eu queria entender como é que funciona o sistema da tributação no Brasil e por que que a simplificação tributária voltou ao debate de forma tão urgente nesse momento e por que que demorou tanto para chegar na pauta? A base do sistema tributário brasileiro, do jeito que a gente vê hoje, ela é bastante antiga, tem mais de 50 anos e, obviamente, foi criada por uma realidade econômica bastante diferente da de hoje. De lá para cá, a economia mudou bastante, as distorções que já existiam se agravaram, novas distorções no sistema tributário apareceram, foram feitas pequenas alterações, adendos, mas nada a título de uma grande reforma com mudanças estruturais. Bastante foi discutido, né, sobre isso em outros governos, a necessidade de se reformar o sistema tributário, ela não é recente, ela é um reconhecimento bastante amplo e bastante antigo, só que o encaminhamento dessa proposta enfrentou resistências de vários lados, não só alguns setores da economia, mas também de estados e municípios com receio de perder a arrecadação diante de uma nova reforma. No momento como o de agora, é extremamente importante que essa pauta esteja andando no Congresso justamente para conseguir ajudar o setor empresarial, o setor da indústria, a atração de investimentos e capital externo, porque hoje, uma das principais problemas que a gente consegue identificar no sistema tributário é a complexidade. É extremamente difícil para as empresas conseguirem honrar os seus compromissos tributários. O Brasil, por exemplo, lidera um ranking chamado Doing Business, que é feito pelo Banco Mundial, onde ele computa a média de horas que as empresas em cada país gastam para computar e pagar impostos. O Brasil ocupa esse ranking há anos, gasta 1.500 horas em média por ano só para computar e pagar impostos. A gente precisa resolver esse problema, a gente precisa resolver o problema que a gente chama de insegurança jurídica, que é justamente essa insegurança que se tem quando você tem tantas brechas no Código Tributário. Muitos casos tributários vão parar na justiça, se tornam processos. Então, a gente precisa resolver esse problema para conseguir permitir que a economia se recupere de forma sustentada. Juliana, o que é consenso entre os especialistas sobre o que realmente tem que ser feito no sistema tributário do Brasil para simplificá-lo, melhorá-lo? Apesar de não existir muito consenso sobre quais as medidas que deveriam ser idealmente adotadas por uma reforma tributária hoje no Brasil, os especialistas concordam bastante, são unânimes em relação às distorções do nosso sistema tributário. A questão da cumulatividade é muito evidente, que é a incidência de imposto, subimposto ao longo da cadeia produtiva. Hoje, uma empresa, quando compra um insumo, paga imposto. Quando ela vende esse produto que ela produziu, a compradora paga imposto e por aí vai. E você tem uma tributação em cima de tributação, o que diverge do que o resto do mundo faz, que é uma tributação sobre o valor agregado. Uma outra questão é a questão da regressividade, que é quando a gente tem a população de menor renda pagando proporcionalmente mais impostos do que a população de maior renda, porque elas gastam uma parcela maior do seu orçamento com consumo, que é uma base extremamente tributada hoje em dia no Brasil. E a questão da complexidade, como eu mencionei, que impede hoje em dia muitos negócios de prosperarem. Existe todo um sistema de incentivo para que a escala das empresas não cresça. Então, é extremamente importante que a gente reveja esse tipo de distorção para que a gente consiga fazer uma recuperação da economia que esteja de acordo com a justiça social, que esteja de acordo com o sistema tributário que permite uma distribuição de renda a favor de uma igualdade maior e que a gente consiga também dar os estímulos corretos para o setor empresarial e industrial. E, Juliana, a situação fiscal do Brasil é muito preocupante. A dívida pública, como proporção do PIB, caminha para o nível de 100%, o que é uma coisa surreal. E qual é o caminho para colocar a dívida em trajetória de queda nos próximos meses e, se é possível, prever um impacto da reforma tributária nesse cenário? Então, a gente sempre considera que o impacto sobre a dívida depende de muitas questões macroeconômicas. Obviamente, ter mais receita diante, obviamente, de um teto de gastos que esteja funcionando e que ainda seja válido para os próximos anos e consiga conter uma trajetória, principalmente das despesas obrigatórias, que nos últimos anos cresceram muito. Esse equacionamento fiscal, maior equilíbrio fiscal, a gente conseguir voltar a ter superávit primário, isso tudo contribui realmente para a diminuição da dívida e estabilização da dívida. A questão é que a dívida depende também de outras questões, como, por exemplo, os juros. No longo prazo, a gente já consegue ver alguns efeitos sobre a nossa curva de juros, justamente porque o contexto atual é de muita incerteza. A gente precisa entender que, diante de uma possível deterioração fiscal, ou seja, vamos supor, se a gente rompe o teto, se a gente perde essas âncoras fiscais que mostram para o resto do mundo que a gente tem um controle sobre o nosso orçamento, pode ser que o nosso prêmio de risco, ou seja, o quão arriscado é investir no Brasil, aumente. E isso acaba elevando os juros, isso acaba deteriorando outras condições. Então, assim, a gente precisa entender que a dívida depende de muitos condicionantes macroeconômicos e que, obviamente, uma reforma tributária que permita a elevação da carga tributária, o que não era, desde o princípio, o objetivo das propostas, o objetivo era você alterar a composição da arrecadação tributária, mas não a carga em si, porque a gente já tem uma carga tributária muito alta, a gente tem uma carga no mesmo nível de países superdesenvolvidos, então a gente não tinha uma proposta sendo encaminhada para a gente aumentar o nível de arrecadação, mas sim de melhorar a estrutura dessa arrecadação. Então, passando por esse entrave aí que a gente tinha proposto de não aumentar a carga, caso realmente a gente venha verificar um aumento do volume arrecadado, com o notário é possível, sim, que a gente tenha um encaminhamento da questão do equilíbrio orçamentário e consiga, no longo prazo, fazer com que isso trabalhe a favor da dívida. Mas isso ainda está em discussão e depende muito do formato do que vai ser aprovado. Bom, agora a gente está recebendo aqui o economista Daniel Duque. Daniel Duque, quem é você no Estado Democrático e de Direito? Bom, muito obrigado, Guilherme. Eu sou formado em Economia pelo FRJ, com mestrado na mesma instituição. Também sou Head de Inteligência Técnica do Salipê, trabalhando aí com várias áreas aí de setor público, de, enfim, educação, mercado de trabalho, agora mais reforma tributária, previdência, tentando aí contribuir para um país mais justo, eficiente, próspero e sustentável também. A gente perguntou para a nossa audiência quais as principais dúvidas sobre a reforma tributária. Eu acabei de checar aqui que a pergunta que mais veio, na verdade não é nenhuma pergunta dizendo que a reforma tributária é contra o povo. E aí eu te pergunto, isso é informação ou é um assunto muito difícil de tratar de imposto, muito tipo de imposto? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre a tributação no Brasil e por que ela vai ser unificada. Na verdade, entre economistas, pelo menos, sempre foi muito clara a necessidade de uma reforma tributária. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu nesse processo recente de discussão foi que o governo propôs uma unificação do PIS e do COFINS e uma elevação da sua alíquota de 9,8%, e subiria até 12%, um aumento de 3 pontos percentuais de alíquota. E acredito que isso tenha gerado uma reação, principalmente, mais forte do setor de serviços. O que acontece? O PIS e COFINS, ao unificar em um imposto só, ele também viraria um imposto que a gente chama de sobrevalor agregado. Atualmente, o PIS e COFINS e vários outros impostos no Brasil, a alíquota deles é em cima da base da receita bruta das empresas, ou então do valor bruto dos produtos, enfim. O que acontece com isso? Você acaba acumulando um imposto em cima de um valor, que não necessariamente foi o valor que a empresa adicionou. Você precisa também descontar os insumos que essas empresas adquiriram, enfim. Caso você não faça isso, você cria, inclusive, um imposto em cascata, um imposto que incide sobre outro imposto. Mas isso cria várias distorções, vários disputos judiciais, enfim. Aí você tem agora várias empresas também indo na justiça para tentar desacumular também o ISS, o Imposto Sobre Serviços. Enfim, você cria toda uma confusão generalizada do sistema tributário, que a causa principal é essa. Você tem impostos hoje que eles incidem sobre valor bruto, ou então receita bruta, ao invés de você incidir sobre o quanto uma empresa adicionou de valor produzido, enfim. Esse é, fundamentalmente, um dos maiores problemas do país atualmente, e que faz com que seja necessário uma reforma tributária para justamente mudar essa base de incidência. O setor de serviços é o setor que menos tem, digamos, esses setores intermediários, né? Você tem muito serviço que ele é gerado diretamente para o consumidor, sem que haja uma intermediação, uma contratação de outra empresa, enfim. Várias empresas, setores de serviços, não são beneficiadas por esse tipo de não-cumulatividade do imposto, né? E, ao mesmo tempo, elas vão sofrer com esse aumento da alíquota. Então, esse, principalmente, é um dos maiores efeitos, digamos, negativos da reforma tributária para o setor de serviços. Mas é importante dizer que isso, na verdade, é uma distorção, né? Você tem, no Brasil, o setor de serviços ser mais diretamente prestado ao consumidor, você faz com que o setor de serviços seja muito menos tributado do que outros setores de bens industriais, enfim, de produções que, aí sim, necessitam de compra de insumos, enfim. Qual é o maior problema disso? O Brasil, além dele, digamos, taxar muito mais consumo e produção do que renda, o que já é algo regressivo, o que já faz com que os mais pobres paguem mais do que os mais ricos proporcionalmente, você também está taxando mais bens de produção, né? Mais bens industriais do que serviços, sendo que, quando você olha também o orçamento das famílias, as famílias mais pobres consomem muito mais proporcionalmente bens de alimentação, bens industriais do que serviços. Quando você compara serviços e bens industriais, e compara isso por TCL de renda da família, né? Elas funcionam em X, né? Com os bens industriais caindo em proporção em relação à renda e os serviços crescendo também em proporção à renda. Quase crescendo duas linhas retas, né? Cruzando em X. Então, você tem aí um caráter duplamente regressivo que, além de incidir mais sobre consumo e produção do que incidir sobre renda, que nem é nos países mais desenvolvidos, enfim, isso também incide mais a taxação em cima de uma produção que ela é mais consumida pelos mais pobres, né? Então, Duque, pelo que você falou aí sobre a importância da tributária, você considera que hoje, se a gente pegasse o pacote de reformas que a gente está discutindo desde o começo do ano, hoje a tributária, assim, até pelo momento de crise que o Brasil vive nesse momento de Covid, a tributária hoje é a reforma mais emergencial que a gente deveria fazer? A reforma tributária, ela é, há muito tempo, a reforma, digamos, mais importante para aumentar o crescimento potencial do Brasil, né? Isso já era muito claro há muito tempo, tal como era muito claro que a reforma da Previdência era também a reforma mais importante para a sustentabilidade das contas públicas do país. Então, a gente conseguiu aprovar uma, né? Que foi a reforma da Previdência, então a gente conseguiu, de certa forma, controlar os gastos públicos nos próximos 10, 20 anos em relação à Previdência, que seria muito alto, sem uma reforma. Mas a gente não conseguiu ainda aprovar uma reforma que gere um crescimento, de fato, da produtividade, do potencial mesmo de desenvolvimento do país, tal como a reforma tributária, né? Porque, um, a gente tem muitas empresas que demoram muito para pagar impostos, né? E há uma complexidade do sistema tributário gigantesca. As próprias distorções do sistema tributário, como eu mencionei anteriormente, né? Elas geram vários problemas de incentivos, né? Para o país, ou sem setores mais beneficiados, que, enfim, você... Um empresário, né? Ele vai decidir, ah, eu crio uma empresa de serviço ou eu crio uma empresa de... Ou eu crio uma indústria, enfim. Ele vai considerar, certamente, aí, que se ele for criar uma indústria, ele vai pagar mais impostos do que criar uma empresa de serviço. E, além disso, como eu também já mencionei, o próprio sistema tributário, ele é muito regressivo, o que dificulta muito, por exemplo, o consumo dos mais pobres, né? Enfim, os mais pobres são os que consomem mais em relação à renda deles. Então, você ainda teria um aumento aí de consumo agregado dos consumidores em geral e isso teria um impacto ainda positivo de curto prazo, né? E no longo prazo, você teria menos distorções alocativas, o que geraria mais produtividade. Você teria uma maior simplificação tributária, o que também geraria mais produtividade. Enfim, você alocaria menos tempo de trabalho das empresas, das pessoas, para pagar impostos. E, além disso, você também, enfim, acabaria também com todo um setor que existe hoje, né? Que é de planejamento tributário, né? Que chama, enfim. Mas, basicamente, são várias empresas, enfim, que isso também é um problema muito sério que existe no Brasil. Assim, não vou negar que existe em outros países também, é claro, mas no Brasil é um setor muito forte porque, justamente, a gente tem esse sistema super mal desenhado, né? Enfim, então, realmente, tem, inclusive, estudos, né? Que colocam que a fama tributária, ela poderia levar o PIB potencial do Brasil em 20 pontos percentuais, né? Em 10 anos. Enfim, é um crescimento gigantesco, um aumento gigantesco da economia, que permitiria o Brasil dar um passo, além, super necessário, né? No momento atual, para o desenvolvimento socioeconômico. Duque, então, agora eu vou entrar um pouco mais na questão das propostas mesmo, né? No primeiro momento, quando a primeira parte da reforma chegou, disseram que a proposta não era suficiente, que ela poderia ser mais ampla. Já tem duas propostas tramitando no Congresso Nacional, que é a PEC 45 e a 110. E eu queria ouvir de você, você considera mesmo que a proposta que chegou poderia ter sido um pouco mais audaciosa? Você vê com possibilidades a chance das reformas que já estão no Congresso avançarem, ao invés de ser enviada pelo governo? Primeiro que o governo, ele ainda não mandou a reforma dele toda, né? Ele pretende fatiar a reforma dele, né? Mandou esse primeiro pedaço agora e mandar outro depois. Em que pese, né? A parte que ele mandou agora, esse dispositivo no sentido geral, né? Você tem unificação de postos, você tem redução de regimes especiais tributários, enfim, tem coisas positivas, né? Mas tem outros pedaços da reforma que o governo está querendo mandar, né? Que ainda não foi enviado, que são negativos, né? Eu acho que tem esse ponto, assim. Ele insiste nesse imposto sobre pagamentos digitais, enfim, que é um pequeno avanço em relação a SMS, que eram transações, mas ainda é um tipo de imposto negativo, porque ele justamente não incide sobre o valor adicionado, né? Ele não incide sobre o valor gerado das empresas. Além disso, você tem, como você falou, você tem aí duas reformas. Eles são bem mais abrangentes do que a reforma do governo, que o governo enviou. Qual é o sentido disso, né? Assim, o governo parece que está na expressão em inglês, né? Plain safe. Ele quer provar alguma coisa, ao invés de mobilizar esforços, que podem, tem o risco de não ser aprovado, né? Enfim, é mais nesse sentido, porque, de fato, obviamente, quanto mais abrangente é a reforma, mais resistência ela cria, né? A gente viu já que já teve resistência só nessa pequena reforma que o governo mandou. É claro que uma reforma também, que tem a mais abrangência, como é a 45, que junta cinco impostos, incluindo aí o ICMS e o ISS, e a PEC 110, que propõe a unificação de nove impostos, né? Aí bota aí ainda outros receitos no meio. É claro que você vai ter alguém que, no curto prazo, pelo menos, vai perder, né? Óbvio que se uma reforma é uma planilidade aprovada, gera maior crescimento, todo mundo ganha, isso é ótimo. Mas, enfim, você... E aí o governo parece que não quer evitar esse risco. Eu não tenho muita clareza do porquê, porque eu acho que é exatamente o tipo de reforma que você precisa mobilizar politicamente, né? Enfim, eu acho que talvez o governo esteja se sentindo muito fragilizado, né? Em termos de articulação, acho que não vai conseguir aprovar uma coisa forte, enfim. De qualquer forma, a gente tem aí duas propostas que o Congresso, em geral, parece estar querendo aprovar, né? Está querendo levar adiante. Os próprios governadores, né? Secretarias estaduais da Fazenda, enfim, parecem estar também aprovando essas propostas, estão querendo, parecem estar abertos a essas mudanças, enfim. E isso é uma mudança muito grande em relação ao passado, porque como uma reforma grande, né? Ela pode gerar esses perdedores de curto prazo, né? Você sempre vai ter... Sempre teve resistência muito, principalmente, de governos, municípios, que tinham muito medo de perder receita, né? Enfim, eu acho que é um medo que é legítimo. Mesmo esse medo, né? Que existia antigamente, parece que tem sido mitigado e parece que há mais apoio dos entes, dos governos estaduais e municipais pra essa reforma abrangente. Então, assim, tendo em vista que o Congresso quer aprovar que os governadores e municípios estão também afavoráveis, enfim. Eu não vejo por que o governo está querendo criar algo tão mais restrito como essa reforma que apenas unifica dois impostos federais, né? Enfim, acho que há outros detalhes técnicos. A PEC 45 e a PEC 10, elas vão na mesma direção, mas elas mudam significativamente uma coisa ou outra em termos de flexibilidade, em termos de alíquota. Eu mesmo não tenho muita clareza, pessoalmente, qual seria a melhor reforma. Eu acho que tanto uma quanto a outra tem seus méritos, mas, enfim, o importante é que haja, de fato, uma unificação dentro do escopo desse imposto de valor agregado, né? A gente tem o ICMS hoje, o ISS são impostos que são respectivamente impostos estaduais e municipais, né? O ICMS é sobre circulação de mercadorias e serviços, enquanto o ISS é sobre serviços. Nenhum deles é seu valor agregado. Então, assim, realmente tem um impacto muito negativo, um impacto muito pesado, né? Sobre a economia. Se você não muda o escopo para algo, o formato, para algo de valor adicionado, a gente vai estar sempre criando, vai estar sempre tendo essa distorção, sempre tendo essa oneração excessiva sobre a economia. Enfim, isso reduz o potencial de crescimento de toda a população, de todo o país, né? Enfim, eu acho que a gente precisa incluir o ICMS, precisa incluir o ISS nessa reforma tributária e se a gente ficar só com o que o governo propõe, de PIS e COFINS, a gente vai perder uma grande oportunidade de aprovar algo que seria muito positivo para o país. Eu vou pegar esse gancho do PIS e COFINS para perguntar para você qual que é o problema em tratar apenas dessa unificação, né? Qual que é o impacto, enfim, negativo dessa... Isso é tão simples, né? O ISS, por exemplo, é um imposto de serviços que varia de 2% a 5% em cima do preço de todo o serviço prestado. E aí, preço, foi o que eu tinha falado, é o valor bruto, ou seja, você tem tanto o quanto a empresa adicionou de valor quanto o que ela consumiu a nível intermediário para prestar aquele serviço. E o ICMS é a mesma coisa, né? Ele incide sobre a circulação de mercadorias, prestação de serviços, tanto de transporte, interesse adual, intermunicipal, comunicações, enfim, incluindo aí importação. E esses dois impostos, eles são grande parte da receita que se gera aí no setor público. Acho que o grande ponto todo é justamente que o governo quer evitar mexer em taxações que não são da sua alçada, né? Que o PIS e o COFINS é federal, enquanto que o ICMS é estadual e o ICMS é municipal. E o governo está querendo evitar se complicar nesses meandros. No entanto, é uma grande oportunidade perdida, porque se gerando essa unificação em termos de valor agregado, em termos de imposto de valor agregado, você teria aí um grande ganho de redução de distorções alocativas e um grande ganho aí de simplificação tributária. Sempre que a gente fala de reforma tributária de imposto, é inevitável não falar o assunto surgir CPMF. Eu queria ouvir de você, assim, primeiro que você explicasse para quem está ouvindo aqui e não sabe, porque parece que CPMF é uma coisa assim, meu Deus, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o CPMF e se faz sentido ressuscitar alguma coisa parecida com ele dessa natureza, assim. O que é o CPMF, né? O CPMF, ele era um imposto que incidia sobre transações financeiras, né? Agora, qual que é o problema disso? O problema é que você tem transações financeiras que são totalmente não ligadas à atividade econômica, né? Antigamente, né? Você, quando incidia o CPMF, se uma mãe transferia o valor para o filho de uma mesada dele no banco, pagava, né? O CPMF, assim. Você tinha qualquer tipo de pagamento com cheque, pagava o CPMF, enfim. São transações que não têm nada a ver com o valor agregado, né? O valor adicionado na economia, gerando aí um efeito extremamente prejudicial para a economia. E isso, o que acontece, né? Hoje o governo está atrasando, né? Acho que até essa discussão de reforma tributária porque está sempre sendo falado da CPMF, as pessoas obviamente não querem pagar e as pessoas não queiram é realmente um imposto muito ruim. Aí o governo está querendo trocar isso para um imposto de pagamentos digitais, né? Ou seja, você está comprando na internet alguma coisa, algo nesse sentido. Ainda é algo muito ruim. Ainda não é um valor adicionado, né? Enfim, você não tem, você não está incidindo ali sobre quanto a empresa gerou de valor para pagar aquele imposto, né? A pessoa paga um preço e aí você vai incidir um imposto como um pagamento como esse novo da CPMF e a pessoa que vai pagar esse imposto, né? Muito provavelmente. Então, isso gera uma nova distorção, enfim. E é sempre bom lembrar, quanto mais as empresas precisam de consumo intermediário, ou seja, quanto maior é a cadeia para você gerar no produto final, ou seja, por exemplo, uma indústria, um bem industrial, precisou comprar ferro, aí precisou comprar uma ferramenta, aí precisou comprar uma instalação de fábrica. Tudo isso está sendo incluso no preço final. Se você gera um imposto sobre esse preço final, que está incluindo tudo que a empresa comprou, que já pagou imposto, inclusive, né? Tem todo esse ponto. O que você está incentivando? Você está incentivando o que o economista chama de integração vertical, ou seja, ao invés de comprar o ferro de outra empresa, ela vai ela mesma produzir ferro. Nesse processo interno, ela não paga imposto. Ou então, se ela vai comprar uma ferramenta, ela mesma produzir ferramenta. Só que você imagina, as empresas, quanto mais elas se diversificam, isso pode trazer algumas coisas positivas, enfim, mas elas perdem vantagens comparativas, ou seja, você tem uma empresa produzindo tudo que ela precisa para criar um produto final, vai ter produto ali intermediário que ela não produz tão eficientemente quanto uma outra que fosse especializada nisso, né? Essa é a maior distorção que você cria quando você gera um imposto sobre valor bruto e não valor adicionado. Dá um passo para trás, né? A gente está querendo avançar para um imposto de valor adicionado, a gente está querendo avançar para um tipo de taxação que mais de 160 países adotam no mundo inteiro para adotar um imposto que segue a mesma lógica dos impostos que a gente tem hoje, né? Enfim, eu acho que esse é todo o problema, por mais que seja um pouquinho melhor do que a CPMF, que seria, no caso, transações financeiras, que aí é desastroso, porque aí você, inclusive, taxa transações entre pessoas, enfim, que é o que a CPMF fazia antigamente. Essa é uma questão que, assim, notando para o que você comentou sobre um povo serem regressivos e que tem desigualdade da população, eu não vi que a reforma do governo, ela visa fazer alguma coisa para essa desigualdade. Eu vejo mais que as duas PECs no Congresso, elas têm um pouco mais desse objetivo. O que você acha, Daquel? Essa é uma questão que, infelizmente, pelo menos no começo, foi muito batida, mesmo com as PECs do Congresso. Tem um fator que vai ser progressivo, essa questão da redução, digamos, da distorção de impostos que hoje beneficia mais setor de serviços do que de bens industriais. Você, criando uma taxação mais unificada entre os setores, mais próxima entre os setores, você vai beneficiar mais quem consome bens industriais e menos quem consome serviços. E como eu falei lá no começo, quando a gente olha a pesquisa de orçamentos familiares de 2017-18, o que a gente vê é justamente que as famílias mais pobres consomem proporcionalmente mais bens industriais e menos serviços e as famílias mais ricas justamente o contrário. Isso tudo em relação à renda, é importante notar. É claro que uma pessoa mais rica vai consumir mais em relação a tudo, em termos absolutos. Mas, enfim, como a gente tem essa mudança forte no Congresso dessa distorção distributiva da taxação, você beneficiaria sim os mais pobres. E é claro que uma simplificação gerando maior crescimento, gerando, enfim, menor integração vertical, que foi o que eu falei ali mais cedo, isso vai gerar ganhos que vão ser compartilhados por toda a população. No entanto, é importante notar que realmente não havia uma discussão muito aprofundada sobre impostos, sobre renda, sobre propriedade, enfim. A PEC 110 até tem alguma coisa sobre isso, sobre imposto, sobre heranças, que passaria a ser federal, enfim, mas não trata exatamente sobre a arrecadação desses impostos. O Brasil, como é mais comum em países de desenvolvimento, é importante notar, mas, enfim, o Brasil, ele tem uma arrecadação menor do imposto sobre diretos, que a gente chama de imposto diretos, que incidem sobre herança, sobre renda, sobre propriedade, enfim, do que impostos indiretos. Na verdade, até para o nível de receita pública do Brasil, a gente está abaixo da receita que a gente tem de imposto de renda, mesmo considerando um país de desenvolvimento. Não dá para esperar que o Brasil seja um país desenvolvido em termos de taxação de renda, de capital, enfim, propriedade. Também, mesmo assim, a gente tem um espaço que a gente tende para avançar nesse sentido, pelo menos para se aproximar do que a gente encontra em países, mesmo em desenvolvimento, enfim, eu acho que, infelizmente, eu realmente não vi uma grande discussão nesse sentido das reformas, enfim, e o governo mesmo nunca mexeu muito nisso, já se pensou, por exemplo, em acabar com as deduções do imposto de renda ou então reduzir as deduções do imposto de renda, acho que também é consciência entre economistas que é um tipo de gasto tributário, que é regressivo, beneficia os mais ricos e, enfim, faz com que o governo arrecade muito menos do que poderia arrecadar o que poderia ser compensado com menos impostos sobre consumo, por exemplo. Isso seria positivo, mas, assim, é muito importante que a gente tenha em mente que a gente continua tendo uma alíquota máxima no imposto de renda muito baixa comparativamente a vários outros lugares do mundo, né? A nossa alíquota máxima do imposto de renda é 27,5%, o que se encontra em vários outros países, em desenvolvimento, desenvolvidos, é uma alíquota máxima pelo menos de 30% a 35%. Não tem por que o Brasil não criar essa alíquota máxima, né? Não haveria fuga de capital, fuga de, enfim, de empresários, porque no resto do mundo já é assim, né? Na verdade, a gente está abaixo do resto do mundo, a gente está atrás do resto do mundo nesse sentido. Eu acredito que seria algo muito positivo a gente gerar, de fato, uma tributação mais progressiva e ajudar aí no combate à desigualdade do Brasil, que, enfim, aumentou nos últimos anos e já é, sempre foi, né? Muito alto. Bom, pessoal, agora a gente vai falar com o Luiz Cláudio Gomes, secretário adjunto de Fazenda de Minas Gerais. Não é a primeira vez que ele participa com a gente. Vamos lá, eu vou abrir o nosso podcast fazendo aquela pergunta que a gente sempre faz para os entrevistados. Luiz Cláudio Gomes, quem é você no Estado Democrático de Gênesis? Bem, eu sou um funcionário público de carreira do Tesouro Nacional, tenho dado a minha contribuição nessa capacidade de funcionário público civil, né? Não só à União, mas já tive participação no Estado do Rio de Janeiro e hoje estou aqui como secretário adjunto de Fazenda do Estado de Minas Gerais, contribuindo para a melhoria da gestão fiscal e toda essa discussão que hoje o Brasil passa, tributária, fiscal, estruturação da máquina pública, ou seja, não falta serviço, trabalho para a gente contribuir. Eu lembro quando a gente conversou lá atrás, se não me engano, foi em maio, e o assunto não era questão da tributária, você já enfatizou a importância desse assunto. E agora eu queria te ouvir, abrir o podcast perguntando por que você sempre deu tanta ênfase para essa questão e o que estados e municípios estão esperando desse momento? O que você acha que seria mais viável e produtivo para eles que fosse aprovado nesse momento? Ótima a sua pergunta. Eu queria dar um passo atrás e falar um pouco sobre como o Brasil está hoje em termos de segurança jurídica. E um dos indicadores que a gente pode trazer é uma estatística chamada doing business. Quer dizer, quanto tempo se demora para fazer, cumprir diversas atividades relacionadas ao Estado, e tem lá um capítulo que trata somente da questão tributária. de 130 países analisados, o Brasil ficou lá entre os três últimos como os que mais demoram para pagamento e atendimento das obrigações tributárias acessórias. Nós demoramos, em média, por empresa, 1.400 horas por ano para atendimento de todas as obrigações acessórias. O que eu estou falando? O Brasil, ele tem um custo inerente a você atender às obrigações tributárias acessórias enorme. Estamos entre os piores do mundo. Aliado a isso, essas coisas nunca vêm isoladas, né? Você também tem uma insegurança jurídica absurda em relação à tributação. Você não sabe se você está pagando certo, quando paga, você demorou para pagar. Você tem uma série de inseguranças ao redor dessa obrigação social que o tributo serve para trazer serviços para toda a coletividade. as empresas simplesmente não conseguem ter certeza e só vão ter um compliance disso cinco anos depois, quando existe o prazo da decadência. A principal questão é, é hoje a principal reforma estrutural para o país. Nós não podemos esquecer que nós vimos aí de alguns anos para cá, a partir de 2018, nós tivemos a pior crise financeira da época da República Brasileira, com três anos consecutivos de PIB negativo, seguidos dois anos de PIB de lado, 1%, e esse ano seria um PIB negativo. O primeiro trimestre apontou. O que aconteceu? Tivemos aí a pandemia do Covid, então assim, a situação econômica do país realmente está em seu pior momento. E a visão não do Estado de Minas Gerais, mas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, é de que a reforma tributária é a principal reforma estrutural para o país, que pode trazer o maior benefício de crescimento no curto prazo. E considerando a nossa situação fiscal e financeira do país, dos estados, dos municípios, ela é fundamental. Realmente, não há nada que possa tirar esse atributo da reforma tributária. É o que nós precisamos muito agora. Luiz, fica presente um pouco, o que os estados e os municípios, quais pontos eles defendem dessa reforma? Bem, o que aconteceu? Os estados, os 27 estados, 26 mais do Distrito Federal, há um ano atrás, eles entenderam que essa seria a principal reforma estrutural para o país. E começamos a estudar o que tinha ao redor. Tinha a PEC 45 do Baleia Roça e tinha a PEC 110 que o Senado abraçou. E nós olhamos as duas e a gente tinha que escolher uma das duas reformas para sensibilizar, para colocar as nossas observações. nós pegamos a PEC 45. Então, hoje, os estados optaram por fazer um substitutivo à PEC 45 do Baleia Roça e do CECIF. E lá é que nós fizemos as nossas considerações. A PEC 45 é o que se chama de uma reforma tributária ampla em que ela procura pegar tributos da União, dos estados e dos municípios e colocar ao redor de um tributo só que se está chamando de IBS. Então, nós temos da União PIS, COFINS e IPI, dos estados ICMS e do município o ISS. É uma dificuldade enorme você tentar compor todos os interesses, todas as situações particulares de três entes. Mas o que nos traz otimismo é que os 27 estados conseguiram fechar um texto único de consenso e estados tão distintos quanto Piauí de Santa Catarina conseguiram fechar um acordo ao redor de um texto único que se transformou em um substitutivo à PEC 45 do Baleia Rossi. Agora, resta agora a discussão junto com a União e junto com os municípios para tentar agregar os pontos de convergência. O Concefaz, os 27 estados já estão em reuniões frequentes com a União. Na semana passada nós tivemos a nossa quarta reunião com a Receita Federal e com o secretário Valdely do Ministério da Economia e estamos acompanhando em diversos grupos temáticos dentro dessa grande reunião. estamos tratando os pontos de convergência. A União nós estamos já de uma maneira inicial já estamos fazendo tratativas com eles mas assim eles efetivamente ainda tem um caminho maior a trilhar. Hoje os municípios eles são contra a reforma tributária abranja até o ISS. Então toda a arte do Congresso agora que aí realmente a gente vai entrar numa fase em que o Congresso Nacional vai ter a prioridade da discussão o Congresso vai votar uma reforma ampla então nós entendemos que os municípios vão participar. Resta agora saber como é que vai ser o jogo de forças dentro do Congresso. E até pegando um pouco o gancho nessa pergunta o que você sentiu dessas reuniões? Você sentiu que o governo está disposto a fazer um esforço para incluir os municípios ou houve uma resistência? Os estados por óbvio a proposta deles é essa é um IVA um IBS amplo estamos em tratativas muito avançadas com a União a União a despeito disso ela mandou uma proposta de reforma somente dos tributos federais que não é o que nós gostaríamos por outro lado nós estamos caminhando muito bem em vários pontos de convergência com a União através da receita federal então a nossa expectativa é que o Congresso Nacional traga esse projeto de lei que a União fez sobre a reforma tributária somente federal da parte federal absorva dentro das PEC e que nós discutamos tudo ao mesmo tempo lá no Congresso ou seja é a reforma ampla então esse esforço que nós estamos fazendo discutir com a União vários aspectos da PEC 45 nós acreditamos que ele vai se pagar no momento em que todos nós fomos lá discutir no Congresso os nossos pontos de vista porque o fato é estamos convergindo com a União em diversos pontos os pontos de divergência claro que existem mas eles serão ali tratados no âmbito do Congresso Nacional mas onde tem convergência nós vamos reforçar e aí esse reforço vai vir dentro da tese de uma reforma tributária ampla nesse aspecto a União está tentando conversar com os municípios e aí cabe lembrar que nós temos uma divisão muito clara entre os municípios grandes que são poucos e maior parte dos municípios pequenos que não tem nenhum tipo de estrutura de gestão tributária e essa dualidade ali da questão municipal de você ter esses dois grandes grupos vai ser um dificultador nas tratativas mas eu tenho certeza que uma vez no Congresso e ainda mais com o patrocínio do presidente Rodrigo Maia com as indicações que o presidente Aguinaldo da comissão já deu de querer fazer uma reforma ampla eu acho que todos nós vamos caminhar nesse sentido de efetivamente fazer uma reforma estrutural necessária prioritária para o Brasil que precisa crescer nesse momento que abranja todos os entes e cujo final é o seguinte a gente tem que lembrar que evidentemente que vão ter alguns segmentos de ganhadores outros perdedores vão ter alguns entes que vão perder ou ganhar mas a reforma tem que ser boa para o Brasil ao final e ao cabo tem que ser boa para o Brasil e essa é a meta e assim pode parecer um pouco romântico essa frase tem que ser boa para o Brasil mas eu garanto a vocês que essa é a frase que 27 secretários de fazenda defenderam quando entregaram lá seu substitutivo a PEC 45 na nossa opinião o ICMS que é o nosso jogo aqui na esfera estadual ele está falido absolutamente falido e hoje ele é um dificultador ao crescimento das empresas e portanto do país achei positivo esse panorama que você trouxe porque eu fiquei lembrando um pouco da reforma da Previdência lá atrás quando os estados e municípios acabaram ficando de fora da reforma tiveram que fazer suas próprias reformas e pelo menos eu estou sentindo que nesse momento o andar da carruagem é outro primeiro eu entendo que a União ela tem um caráter organizador das finanças da tributação nacional ela é uma coordenadora das atividades públicas naturalmente ela é a União então para ela é mais fácil fazer uma coordenação tanto dos estados dos municípios com a sua realidade tributária verdade que a primeira ação que a União teve não foi essa foi de repetir a forma da Previdência em que ela tratou da Previdência da União e deixou cada estado tratar da sua Previdência isso teve está tendo um custo enorme local tanto que vários estados ainda não aprovaram a sua reforma da Previdência minha esperança que a despeito de a União ter mandado um projeto de lei somente da reforma tributária federal essa tratativa interna que a gente está fazendo com a Receita ela possa culminar num texto que efetivamente trate uma reforma ampla seria muito muito ruim para o país se nós perdêssemos essa oportunidade de fazer uma reforma ampla e que realmente traga benefício uma reforma nível federal ela realmente não tem o condão de nos colocar na direção do crescimento realmente se a gente dividir aí a tributação de consumo entre o que a União arrecada os estados e os municípios coisa de um trilhão de reais 200 milhões é ISS 600 bilhões é o ICMS e 300 bilhões é o PIS-COFINS-IPI realmente o que nós estamos falando aqui é de ICMS em termos preponderantes então é o ICMS que precisa ser reformado e idealmente deveria reformar todos os impostos da cadeia de consumo Luiz eu queria só trazer essa questão do ICMS mais comum para explicar por que que tem esses fatores que se sintam que ele seja reformado se você quiser explicar um pouquinho como ele funciona e tal acho que vai ser interessante o ICMS ele com certeza está representado naquela estatística do doing business em que você demora nós somos um dos piores países do mundo em termos de esforço e de gasto de recursos para o cumprimento das obrigações acessórias o ICMS hoje em todos os estados ele é idêntico nessa característica em que ele trabalha com exceções hoje a complexidade de uma prestação de contos em semestre é enorme nem mesmo as secretarias de fazenda sob o mesmo ponto elas têm uma homogeneidade de ação dentro de uma mesma secretaria se pega dois técnicos você vai ter diferentes opiniões imagina para um contribuinte o que a grande frase que se ouve muito falar é que nós vivemos no nível estadual no manicômio tributário são milhares de regras regras sendo editadas todos os dias é impossível se acompanhar é impossível você ter um compliance tributário nível estadual de ICMS isso aí não é uma vergonha é a verdade que ICMS na sua origem já foi o sistema tributário mais moderno do mundo só que nós tivemos a capacidade de torturá-lo e levá-lo à exaustão hoje esse modelo está exaurido e está exaurido a ponto de todos os estados concordarem sobre esse ponto e temos aí a convergência para uma reforma tributária dos estados que eu espero que a gente consiga atrair a União e os municípios nós aqui os estados estamos realmente querendo uma reforma ampla evidentemente que não foi ideal a União ter mandado a sua reforma somente dos tributos federais mas como sempre uma pessoa que briga e luta pela reforma tributária no Brasil tem que ser uma pessoa otimista nós todos somos otimistas de que a gente vai conseguir ultrapassar essas dificuldades que o Brasil consiga fazer sua reforma tributária ampla que consiga atrair a União que consiga atrair os municípios e que realmente se torne um valor que a verdade é a seguinte nós precisamos ultrapassar essa fase precisamos criar condições de crescimento hoje a grande palavra é segurança jurídica segurança jurídica para quem para a pessoa que quer investir eu acho que a reforma tributária pode contribuir em muito em muito para a redução desse custo e para a atração de investimentos e não é só atração de investimento estrangeiro não é você permitir que as pessoas investam na atividade produtiva para ser rentistas à medida que você tem um grau de risco enorme na relação com o Estado que é a relação tributária realmente fica difícil você não sabe se está pagando certo daqui a 5 anos você pode receber uma multa juros correção monetária enorme realmente a gente tem que ultrapassar essa fase pagar tributo tem que ser simples tem que ser certo transparente absoluto hoje nós estamos na outra ponta desses conceitos você acha que a perspectiva para os próximos meses é da gente conseguir mesmo aprovar pelo menos parte das reformas estruturais que a gente precisa e que é uma perspectiva de pelo menos positiva nesse momento que a gente pode ter é nós temos diversas reformas aí necessárias para o país se eu pudesse hierarquizar evidentemente sobre a perspectiva de o que é importante para o crescimento eu colocaria a reforma tributária nacional com a defesa de um IBS amplo eu colocaria reforma administrativa nós precisamos reformar o Estado mas não com essa narrativa de redução do custo do funcionário público redução de direitos que a gente precisa olhar sob uma perspectiva de aumento da produtividade individual do servidor público nós temos que fazer mais com mais qualidade entregar mais e isso é que é fundamental tratar de reforma administrativa sobre a ótica somente do salário do servidor é um desserviço na minha opinião nós temos tanto mais para oferecer em termos de reforma em termos de melhoria do Estado que realmente eu ficaria muito chateado se a gente reduzisse a reforma administrativa a esse nível de discussão mas junto com a reforma administrativa tem outras reformas de uma grandeza inferior mas que todas elas ficam ao redor de você trazer segurança jurídica para o investidor você trazer um valor para a sociedade que o Brasil não absorveu que é o equilíbrio fiscal em países desenvolvidos em que você tem aí um acompanhamento da situação fiscal do Estado em época de eleição a situação fiscal do Estado as propostas e o seu impacto fiscal fazem parte da discussão a gente precisa como sociedade absorver porque na medida que o Estado está falido todo o resto dos serviços à sociedade eles vão embora e principalmente os investimentos só para corroborar o que eu estou falando nós estamos aí com crises já há 10 anos de diversos estados diversos municípios da própria União a União que há 7 anos não tem um resultado operacional positivo resultado primário positivo o que aconteceu com os investimentos não existe investimento mais nesse país público porque o orçamento não chega a esse nível de investimento a gente gasta todo o dinheiro na administração da máquina pública e muito pouco sobra para investimento então um Estado que não consegue investir realmente não investe no seu futuro que é a velha discussão da infraestrutura agora isso só é possível através de nós atingirmos um ciclo virtuoso em que você tem uma situação saudável para as contas públicas para que haja dinheiro para investimento é isso pessoal esse foi o Coisa Pública podcast que discuta os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los olha só se você quiser fazer sugestões contribuir para o debate ou mandar um oi você pode falar com a gente mandando um e-mail para contato arroba clp.org.br outra coisa você pode apoiar o nosso projeto no Catarse em catarse.me barra clp você também pode indicar esse podcast para os seus amigos para a sua família compartilhar nas redes sociais e ajudar a levar a nossa discussão mais adiante pessoal não se esqueça de seguir todos os canais do CLP para não perder nenhum dos nossos conteúdos beleza? a gente se vê no próximo episódio até mais um abraço e até o próximo episódio este podcast foi editado pela Maremota